E aí, já sabe tocar essa batida aqui de forró? Olha só! Então fica aqui comigo nesse vídeo que você vai aprender hoje a como tocar forró. Mas antes disso, solta a vinheta! Bom, pra gente aprender essa batida de forró, você vai ter que usar as pestanas, tá bom? Complicou! Se você não souber ainda fazer pestana, treine ainda um pouco mais, viu? Pra você poder fazer as pestanas aí bem direitinho pra gente ter um bom aproveitamento nessa vídeo-aula, tá bom? Bom, sabia não! Mas se você já sabe, muito bom! Vamos lá, você vai aprender hoje aqui essa batida aqui de forró, tá bom? Antes de passar aqui a batida de forró aqui pra vocês, peço pra vocês darem uma olhada aqui na descrição que tem muito conteúdo aí da hora pra você e muitos cursos aí que vai te ajudar e muito aí no violão. Tem curso aí básico de violão, top, viu? Com certificado. Tem curso de como improvisar na guitarra. Tem revistinha de cifras aí, tem uma revistinha de cifras gospel aí de mais de 600 músicas aí. Tem sertanejo de mais de 100 músicas, tem muita cor boa. Convido aí você a dar uma olhada aqui na descrição. Uma compra totalmente segura, tá bom, gente? E deixa nos comentários aí o que foi que você achou dessa vídeo-aula. É, tá bom! Pois, vamos lá! Eu vou tocar aqui mais uma vez a batida de forró que a gente vai aprender nessa vídeo-aula aqui bem devagarzinho pra você tá pegando a manha, tá bom? Olha só! Tá bom? Te convido a você se inscrever aí no canal porque aqui tem aula de violão todos os dias. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Então vamos lá aprender essa batida de forró aí bem explicadinha aí pra você pegar, tá bom? Bom, pra você pegar essa batida aí bem explicadinha aqui, olha só, vou te passar bem detalhado. O acorde que eu vou fazer é um Dó sustendido menor, tá bom? Mas você pode tá fazendo o acorde que você quiser, tá bom? Isso aqui é só pra dar um exemplo. Não, nada a ver, irmão. Na primeira batida, você vai fazer um abafado. Como é que você tira esse abafado? Você só monta o acorde, mas não vai apertar, tá bom? Olha só, você não vai apertar, só vai deixar o dedo em cima. E aí você vai tocar aqui e parar o som imediatamente com essa parte aqui da mão, viu? Olha só! Você só passa a palheta por cima das cordas, deixando abafado, tá bom? Depois você vai fazer um movimento de cima, pra baixo e pra cima. Ficando assim, ó. Entendeu? Eu entendi a referência. Olha só! Ficou bem explicadinho, né? Ó, abafado. Esse aqui é o único movimento que você vai fazer no forró. E aí só vai repetir. Aí quando você começar a pegar a manha, você vai perceber a batida de forró. Vamos fazer agora o exemplo aqui com dois acordes. O Ré menor e o Dom. Olha aquela música assim, ó. Viu? Olha só! A batida é só essa. Abafado, pra cima, pra baixo e pra cima. Na setinha eu tô colocando o X em cima da seta pra dizer que é o abafado. Ok? Então, a batida de forró. Abafado. Abafado, né? Pra cima, pra baixo e pra cima. Aí é só repetir. Bom? Tem muitas sequências que você pode estar treinando aí. Você pode estar anotando pra treinar aí. Só as batidas de forró. Sequência de forró mais usada. Eu vou colocar algumas aqui na tela e vou tocando durante. Elas vão aparecendo, tá bom? Uma das sequências que eu gosto muito de tocar é de Lá menor. Lá menor aqui na quinta corda. Você vai pro Fá na primeira corda. Você faz um Dó aqui na terceira corda. Ou na terceira casa, né? Eu tô falando é corda, mas é casa. E aqui o Sol maior na terceira casa. Quinta casa. Primeira casa. Terceira casa. Terceira casa. Olha só! A sequência é de Lá menor. Outra sequência muito usada. De Mi menor. Mi menor. Dó. Sol. E Ré. Só tô tocando uma vez, viu gente? Pra o vídeo não ficar muito demorado, tá bom? É claro! Outra sequência muito usada. De Si menor. Si menor. Sol. Ré. E Lá. E também você pode tá fazendo aqui, ó. A mesma sequência. Agora tem uma parada bem bacana pra você tá fazendo aí. É. Que dá o Sol mais ainda mais bacana. Que é o Caged. O sistema Caged, né? Tem aula aí no canal, viu gente? Eu vou ensinar aqui nessa vídeo-aula. Porque já tem aí no canal. Vídeo-aula que ensina a fazer esse sistema Caged aqui, ó. Então tem sequência de Lá menor. De Mi menor. Tá bom? Então recapitulando aqui. A batida é só isso aqui, ó. Abafado. Pra cima. Pra baixo. Pra cima. E aí você vai só repetindo. É, a batida de forró não é difícil. Sendo que tem muitas outras batidas aí que também posso tá explicando aqui pra vocês. Depende muito do like aqui de vocês pra me tá continuando. E também, é... Deixar nos comentários qual é a batida que vocês querem. Tem a batida de pisadinha. Essa aqui já é um pouco mais diferente. Tem a pisadinha... Tipo uma rocha, né? Com pisadinha. Tá bom? Tem muitos outros estilos aí. Se vocês quiserem aprender, é só deixar nos comentários pra mim. Tá gravando mais vídeos assim pra vocês. Em breve eu vou tá gravando aí com minha guitarra nova aí. Com minha pedaleira. Testando aí o som para vocês. Então se inscreva no canal. Ative as notificações pra não perder nenhuma dica boa aí do canal. Tá bom, galera? A gente fica aí hoje pela aqui. Tá bom? Ficamos hoje pela aqui. E pra você tá conferindo mais vídeos aqui do canal. Ajude aí. Assiste mais vídeos aqui, ó. Nesse cantinho. E nesse canto aqui você se inscreve. Te convido de novo. Dá uma olhada aqui na descrição. Tá bom? E se ficou alguma dúvida aqui nesse vídeo. Tem um link do meu Instagram. Vai lá e faça sua pergunta que eu vou te responder. Tá bom? Valeu, galera. Falou!